O atendimento infantil deve ser realizado a partir dos seis meses de vida e essa criança deve ser trazida ao oftalmologista anualmente a partir dessa idade. Conseguimos fazer o exame mesmo quando a criança não informa as letras, mesmo quando ela não fala, de forma subjetiva, podendo adivinhar o grau dessa criança, podemos ver o fundo de olho dessa criança de forma bem lúdica e divertida. Esperamos você e seus filhos para o exame oftalmológico anual.